Olha o trauma, olha o trauma gente, é isso aqui ó, é essa situação, é essa cena que a gente vê cada cachorro que sai do barco, eles ficam por horas assim, a gente levanta eles no ar, eles ficam nadando no ar gente, é assim ó, desesperador Nadando ainda, trauma imagina, nadando E aí